A Odebrecht afirmou a procurador de Dalavajato que o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, cobrou propina em obras como o metrô e a reforma do Maracanã para a Copa do Mundo de 2014. Segundo a Folha de São Paulo, o executivo responsável por detalhar o que chama de contribuição a Cabral é Benedito Barbosa da Silva Júnior, o ex-presidente da construtora, que foi preso em fevereiro por suspeitas de envolvimento no esquema de corrupção da Petrobras. Silva Júnior apareceu em mensagens recuperadas do celular do ex-presidente do grupo, Marcelo Odebrecht, preso há mais de um ano. Segundo as apurações, era o ex-executivo que fazia os contatos políticos em nome da empreiteira. O nome de Cabral já havia aparecido em planilhas da Odebrecht, apreendidas pela Polícia Federal, em março, na casa do próprio Silva Júnior. Os documentos indicariam que o ex-governador do Rio de Janeiro teria sido beneficiário de R$ 2,5 milhões em propina, pagos pela Odebrecht em razão de obras da linha 4 do metrô do Rio. Já a reforma do Maracanã, sede da final da Copa do Mundo, foi orçada inicialmente em R$ 720 milhões, mas acabou custando mais de R$ 1 bilhão. As informações sobre Cabral fazem parte do roteiro que a Odebrecht tem feito a investigadores da Operação Lava Jato, na tentativa de firmar um acordo de delação premiada. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, disse, por meio de nota, que manteve relações institucionais com a Odebrecht, e que manifesta indignação e repúdio ao envolvimento de seu nome com qualquer ilicitude. Cabral disse ainda que conhece Benedito Barbosa da Silva Júnior, com quem se relacionou apenas de forma institucional, mas que jamais fez a ele qualquer pedido de contribuição ilegal. O ex-governador do Rio de Janeiro disse ainda que nunca interferiu em processos de citatórios de quaisquer obras de seu governo. Ainda de acordo com Cabral, sua gestão foi pautada pela autonomia dos secretários nas suas respectivas pastas, assim como nos órgãos, autarquias, empresas e institutos subordinados às secretarias. A Odebrecht ainda não se pronunciou. Washington Luiz, o blogueiro amigo da verdade.